Eu acredito que o FIFA 23 vai ser um jogo bom, igual a esse aqui, tá ligado? Eu não acho que o jogo vai me surpreender em muita coisa, não. Não acho, sinceramente não acho que o jogo vai me surpreender. E a ponta fala, nossa, cara, me surpreendi, o jogo é maravilhoso, tá? Não, acho que o jogo é jogável, eu gosto do FIFA, é o melhor jogo de futebol pra mim, é o que eu mais jogo, é o que eu vou jogar. Mas não acredito realmente que vai me surpreender, mano. Não acredito que vai me surpreender.